Deus tá dizendo pra você, lhe viram no meio dessa traição aí? Viram, mas também vão ter que te contemplar sendo honrada por Deus. Te viram aí nessa prova que parece que não tem fim? Viram, mas vão ter que te ver tomando posse da promessa de Deus. Te viram aí no meio da humilhação tremenda? Viram, mas vão ter que te ver sentando em cadeira de honra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nessa hora, que nesse momento você esteja confiando no Senhor, que você esteja firme e forte no projeto de Deus pra tua vida, porque vem um novo capítulo aí pra você. Um novo capítulo de Deus, onde vai valer a pena cada lágrima, cada esforço, cada renúncia, cada entrega, cada dedicação, cada noite em claro. Deus contemplou tudo e tem recompensa pra você. Declara aí nos comentários, a minha recompensa vem de Deus. A minha recompensa vem de Deus. A minha recompensa vem de Deus. Deus tá falando pra você neste momento. A recompensa, querido, a sua recompensa vem do Senhor. A sua recompensa vem de Deus. Então, que em nome de Jesus, que em nome de Jesus, você possa nessa hora confiar e entender que Ele está trazendo pra você um novo capítulo. Um novo capítulo de vitória, de milagre, de transformação, mas é pra quem persevera e permanece fiel a Ele. Se você crê nessa palavra, se você toma posse com muita fé, mas muita fé, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, querido, vamos orar em nome de Jesus? Coloque teu pedido, tua petição, teu pedido de oração nos comentários, vamos clamar. Oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, glorificar, bendizer. Enaltecer o teu santo nome. Deus, obrigada pelas tuas muitas misericórdias. Obrigada pelo teu agir, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, porque até aqui tu tem nos ajudado, nos sustentado, tem sido conosco. E eu creio que um novo capítulo tá chegando aí, um capítulo de vitória, um capítulo de milagre, um capítulo, Senhor, de reviravolta, um capítulo de cumprimento de promessa. Em nome de Jesus, essa pessoa, ela não vai retroceder, ela não vai voltar atrás, não vai. Ela também não vai ceder as tentações do diabo, não vai, porque ela vai ser fiel, como José foi. Seja na cisterna, seja na prisão, seja na calúnia, seja na traição, ela vai permanecer fiel a ti. E é o Senhor que vai honrar a ela, e é o Senhor que vai honrar a ele. Meu Deus, eu apresento essa vida, que toda tristeza na alma caiu por terra agora, toda dor no coração, toda aflição, em nome de Jesus, seja repreendida agora, em nome de Jesus. Receba da parte do Senhor um toque sobrenatural, tenha suas emoções restauradas, tenha sua fé renovada. Em nome de Jesus, que o Senhor, nessa hora, pegue na sua mão e lhe coloque de pé, pra viver promessas, pra alcançar um novo capítulo, pra viver uma nova história. Meu Deus, entra com restituição, restauração dentro deste lar, no meio desta família, nessa casa. Meu Jesus amado, abençoa este ministério. Deus, que todo mal, que todo empecilho, toda barreira, toda dificuldade, toda obra de feitiçaria, macumbaria, magia negra, caia por terra agora. E que haja cura, cura no teu corpo, cura na tua alma, cura na tua casa, na tua família. Que haja cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, entra com provisão financeira, porque tu é dono do ouro e da prata. Abre porta de emprego, abençoa poderosamente. Meu Deus, dá testemunho e milagre pra contar, pra que o teu nome seja glorificado. Eu apresento cada petição, eu apresento cada vida, eu apresento cada pessoa que está sendo aqui, Senhor, colocada em oração. Toma nas tuas mãos e faz aqui o teu querer e a tua vontade. Nos colocamos na tua presença, com a certeza, Deus, que é tu quem opera o milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, se você ora, se você recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém.